Dois anos e três meses de gestão e uma lista de escândalos e problemas que não para de crescer. Nós estamos em Camaragibe. Nos últimos meses, a cidade localizada na região metropolitana do Recife começou a chamar a atenção de todo o país, tudo graças às suspeitas de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Todos girando em torno do prefeito da cidade, Demoste Nismeira. Ele foi eleito em 2016 pelo PTB, com pouco mais de 48 mil votos. Antes de completar um mês de mandato, veio o primeiro conflito político, o rompimento com a vice-prefeita, a médica Nadez de Queiroz, que na época acumulava a Secretaria de Saúde do município. Desde então, a vice trocou o gabinete na sede da prefeitura e passou a despachar do próprio consultório. Hoje, ela afirma que, assim como os eleitores do prefeito, se sente traída. Existiu um projeto político. Esse projeto político foi a construção do nosso plano de governo e que hoje eu vejo que nada foi realizado. Eu não conseguia despachar com o prefeito, eu não conseguia levar adiante o nosso grupo, a montagem da nossa equipe. A gente esperava ampliar as nossas urgências, fazer com que a maternidade funcionasse efetivamente com cirurgias. A gente combinou que o nosso povo tire internet nos principais pontos da cidade. Não vejo isso. A gente combinou também uma grande parceria com a Câmara de Vereadores. A gente vê a Câmara hoje brigada, rompida. Pela juiz da cidade, a indignação é quase unânime. É uma vergonha o que a gente está passando. Já tivemos vários prefeitos aqui, mas esse aí foi o pior. A cidade está destruída. Não funciona a saúde, não funciona a educação, não funciona nada. É tudo cheio de buraco, o prefeito não faz nada, no posto não tem médico, não tem remédio, não tem nada. Fazer o que? É eles que fazem o errado, mas quem sofre é a gente, né? Não fazer o que? Os problemas da gestão municipal foram acentuados a partir dos cantos.